Esse cara simplesmente viu um animal se escondendo dentro daquele rio e resolveu filmar. Isso é bastante interessante, pois essa é a espécie Cuniluculus paca, popularmente conhecida como paca. É considerado o segundo maior roedor endêmico do Brasil. É um animal de porte médio e vive em áreas cobertas com vegetação alta próximos a rios e riachos. Moram em tocas e possuem hábitos noturnos, que passam o dia inteiro dentro de suas tocas e só saem para se alimentar ao encardecer. As pacas levam um estilo de vida solitário e são tímidas e procuram locais mais afastados das habitações humanas. E com certeza, ao ver a presença desse homem, mergulhou nesse rio para tentar se esconder, porque se sentiu ameaçada também, né? Um registro bem interessante, pois essa é a primeira vez que vejo uma paca mergulhar. E você, já tinha visto uma paca mergulhar assim? Comenta aqui abaixo.